Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Meus irmãos, o vídeo de hoje é um auxílio para você que está passando por algum momento de dificuldade, para você que precisa, muitas das vezes de uma palavra amiga e não tem a quem recorrer, está passando por uma situação que está fazendo o teu padrão vibracional baixar devido a uma emoção negativa que você está carregando no peito. Então esse vídeo é um auxílio para que vocês lembrem, meus irmãos e irmãs, que vocês são as soluções para todos os problemas nas suas vidas. Vocês são a chave para abrir todas as portas, todas as dificuldades, porque todos nós somos partes do corpo de Deus e temos a centelha divina dentro de nós. Eu vou passar para vocês hoje as 301 afirmações do Eu Sou, para que vocês absorvam isso de uma forma a se lembrarem de que vocês não são apenas a pessoa. Eu não sou apenas o João, eu não sou apenas o Roberto, eu não sou apenas a Luciana, Eu não sou apenas uma consciência, eu sou parte do todo. Eu tenho a parte divina em mim, que é uma centelha divina que compõe o corpo de Deus. Então muitas das vezes nós não temos o empoderamento devido a todas as dificuldades que encontramos no nosso caminhar. Esse vídeo, meus irmãos e irmãs, é para auxiliar vocês, para lembrar vocês disso. Tá bom? Vamos lá. As afirmações do livro de ouro de Saint-Germain Eu sou a ressurreição e a vida Eu sou o caminho, a verdade e a vida Eu sou a luz do mundo O que me segue não anda nas trevas, mas terá luz da vida Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto agora e sempre Eu sou, e aqui eu sou, ali, pois em toda parte não há, senão um uno Deus interior Eu sou a atividade concluída e o poder sustentador de toda coisa construtiva que desejo manifestar Eu sou lá, eu sou aqui, eu sou o poder que torna clara todas as coisas Eu sou a majestosa presença do Eu sou, o poder conquistador Eu sou toda a poderosa energia, tua chamada consumidora a toda hora Eu sou a poderosa chama consumidora que agora e sempre consome Todos os erros passados presentes, suas causas e efeitos E toda a criação indesejável pela qual o meu ser externo é responsável Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus Aguardando o momento de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente Eu sou a poderosa energia eletrônica fluindo, carregando, renovando cada célula da minha mente E do meu corpo neste mesmo instante Eu sou a poderosa presença da energia radiante e alerta Que surge através da minha mente e do meu corpo, dissolvendo tudo o que é estranho a ela Eu me conservo nessa energia radiante e alerta, nessa alegria para sempre Eu sou o Senhor do meu mundo Eu sou a vitoriosa inteligência que governa Eu lanço o meu mundo Essa poderosa energia radiante, inteligente, energia divina Eu comando que ela crie com toda a perfeição que ela atraia para mim toda a opulência de Deus Tornando ela de forma visível em minhas mãos para o meu uso Eu sou, não mais a criança em Cristo, mas a presença mestra que atingiu estatura completa E eu falo e comando com autoridade Eu sou o poderoso círculo mágico de proteção que me envolve, que é invencível, que afasta de mim todo pensamento e elemento discordante Que procura penetrar ou interferir em minha vida Eu sou a autoridade Eu sou a presença visível desse mundo Desses amados mestres ascensionados a quem eu peço que me apareçam agora Cuja assistência eu invoco Eu sou a supremacia do homem Onde quer que eu vá, eu sou, Deus em ação Eu sou a pura essência eletrônica que preenche a minha mente e meu corpo Eu sou a presença vitoriosa do poderoso Eu Sou Por meio do vigoroso poder da inteligência que Eu Sou Eu sou enquanto meu corpo dorme e estabeleço contato consciente com esta vivência e desenvolvo ela plenamente Eu sou o cinto eletrônico protetor Eu sou o cinto eletrônico protetor em torno da minha família Digam o nome da família que querem proteger Eu sou a inteligência onipotente e onipresente e toda poderosa e protetora que governa esta mente e este corpo Eu sou o Eu Sou que está presente em toda parte Eu sou a ascensão deste corpo físico neste instante Eu sou a saúde perfeita agora manifestada em cada órgão do meu corpo Eu sou a perfeita inteligente atividade neste corpo Eu sou a inteligência perfeita ativa neste cérebro Eu sou a visão perfeita enxergando através destes olhos Eu sou a audição perfeita ouvindo através destes olhos Eu sou a única presença que age no meu mundo Eu sou a única presença que atua na minha vida profissional Falem agora a vida profissional de vocês e o que precisa ser mudado Eu sou a inteligência e o olho onividente Que encontra tudo aquilo que eu preciso encontrar Especifique aquilo que você deseja ou que você perdeu Eu sou a iluminação deste quarto, desta casa, deste... da minha vida Eu sou a iluminação visível através deste corpo neste instante Eu sou o poder e a presença consumidora de toda partícula de medo, dúvidas, incertezas, mente exterior relativa à minha invencível atividade do Eu Sou Eu sou aqui, eu sou lá e eu sou em toda parte Eu sou sereno em tua majestosa presença manifestando todo o teu amor, tua sabedoria, teu poder e julgamento que possuo Tua previsão que vejo muito além das possibilidades humanas Eu sou a majestosa e vitoriosa presença preenchendo todos os cargos oficiais Eu sou agindo e suprindo instantaneamente todas as necessidades Eu sou a precipitação da presença visível de tudo o que desejo manifestar E pessoa alguma pode interferir nisto Eu sou, e reconheço que eu sou, então o grande silêncio onde tem o lugar maior de atividade em Deus A espera inexistente pelo que eu ajo em nome do Eu Sou Há somente um poder e a energia para usarmos, isto vem da presença de Deus Eu sou em nós Eu sou a mente insondável de Deus que a tudo há de me revelar A presença Eu Sou é aquilo que eu desejo criar A presença Eu Sou é o coração de Deus em ação na minha vida agora Eu sou a perfeição do meu ser A inteligência Eu Sou me qualifica, qualifica a minha vida e tudo quanto for necessário Eu sou o poder que governa e ordena tudo harmoniosamente Eu sou a atividade obediente e inteligente desta mente e deste corpo Eu sou a guarda invencível estabelecida e sustentada pela minha mente, meu corpo, meu lar, meu mundo e meus negócios Eu sou a plena libertação do amor divino em ação Eu sou o amor da sabedoria e o poder divino com sua inteligência ativa que atua neste dia e em cada coisa que eu pense ou faça Eu ordeno a esta atividade infinita que seja minha proteção e que atua em todos os momentos fazendo com que eu me mova Fale e proceda dentro da ordem divina Eu sou a presença que governa e que me procede em toda a parte onde eu vou durante o dia Ordenando a perfeita paz e harmonia em todas as minhas atividades Grande presença eu sou Eu recebo, sou a toda poderosa e inesgotável assistência que jamais falha Submetam-me completamente a grande presença eu sou A presença eu sou é Deus em ação na minha vida Eu sou a inspiração pura Eu sou a luz pura em ação Exatamente aqui Eu sou a revelação pura de tudo o que desejo saber Eu sou agora o ser ascensionado que desejo ser Eu sou minha eterna libertação de toda imperfeição humana neste instante Eu sou este corpo também é templo do Deus vivo que ascensiona agora Eu sou o poder que governa esta atividade portanto ela sempre é normal Nós regordizamos agora o que eu sou e está presente em toda parte controlando toda a vida externa e conduzindo a perfeição Divina presença eu sou Eu sou a única presença em ação que atua no universo e que dirige toda a energia Eu sou o poder do meu completo autocontrole para sempre sustentado Pelo poder do círculo eletrônico que eu criei ao meu redor Estou livre de dúvidas, temores, alegremente seguro Na sentença divina da presença eu sou Eu penetro resolutamente em qualquer alta esfera e ao que almeja penetrar Retendo perfeitamente, clara e conscientemente a memória de minhas atividades nesses planos E o poder do eu sou que atua na minha vida Por isso eu sou vitorioso Mantenho minha atenção fixa no objetivo que deve ser fixado Eu sou a presença toda poderosa atuando em minha mente, no meu corpo e no meu mundo Qualifico tudo ao meu redor como a energia da presença eu sou Sem me preocupar com as aparências negativas Eu anulo agora todo o medo de minha vida Qualificando todas as coisas de meu caminho como a perfeição Minha amada presença eu sou Eu posso porque eu sou Eu sou o poderoso canal da justiça incitando a todos agora para sempre Que sirvam somente a causa da terra e da luz de Deus Eu sou o princípio fundamental e a absoluta certeza da liberdade agora Eu sou a presença divina que governa perfeitamente em toda manifestação em minha vida e em meu mundo Eu sou o suprimento e a abundância já aperfeiçoadas em meu mundo Em todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar Eu sou a riqueza de Deus em ação manifestada na minha vida e em meu mundo A presença do eu sou, reconstrutor, seguro da minha fé, confiança, fortuna E tudo aquilo que eu dirigi na minha atenção consciente Eu sou a ressurreição e a vida dos meus negócios Da minha compreensão ou de qualquer outra coisa pertinente Eu sou a ação divina, a inteligência única Atividade que controla este irmão ou minha irmã Que parece estar nos meus caminhos das trevas Guiando-o de volta para a luz Eu sou pensamentos e sentimentos criadores perfeitos presentes em toda mente Coração de todos os seres em todos os lugares Eu sou a poderosa lei da ação divina Da justiça e proteção Atuando na mente e do coração de todos Eu sou o amor divino preenchendo mentes e corações Dos indivíduos em todos os lugares Eu sou o poder da mente O poder de Deus Todo-Poderoso em ação aqui e agora O único poder capaz de agir em minha vida Eu sou a memória consciente O uso da compreensão e do emprego em todas as coisas que faço A presença eu sou me veste com o meu eterno e transcendente traje de luz Morada secreta do Altíssimo é a presença eu sou As coisas sagradas me são reveladas como pélulas Porque eu sou o equilíbrio perfeito de linguagem e de ação em todas as ocasiões Eu sou a presença protetora que está sempre alerta Eu sou a lei Eu sou a justiça Eu sou o juiz Eu sou o júri Eu sou o Todo-Poderoso Somente a justiça divina pode se manifestar Somente toda a justiça divina pode se manifestar Eu sou radiante esplendor que preenche todas as coisas em manifestação Eu sou a vida que flui através de toda manifestação Eu sou a inteligência que governa toda atividade interior e exterior Tornando a atividade perfeita Eu sou a inteligência inesgotável Governada pela tua maravilhosa e infinita sabedoria Eu sou a presença amada Eu sou que acende o centro Que ilumina de dentro do meu corpo Que está sobre a sua radiação Que se expande em luz Em plena iluminação do corpo e da mente Elevando a tua ativa e perfeita presença Na minha roupagem Eu sou Poderosa luz eu sou Lança teus raios nos corações humanos E em todos os cargos públicos Odenando que a justiça e a iluminação E a perfeição de ti mesmo se manifestem Trazendo a livre e a liberdade e a luz para a humanidade E por teu princípio governante Ordena tudo na atividade humana e exterior A prestar obediência Eu sou A suprema atividade e inteligência Através da minha mente e coração Eu sou A presença que ordena a energia inesgotável A sabedoria divina Trazendo com que meu desejo seja realizado Seja cumprido Na presença eu sou Agora permaneço inatingível Por qualquer condição externa Perturbadora Sereno Tranquilizo-me Confio na ação perfeita da lei divina Na justiça do meu ser Ordenado tudo aquilo que estiver no meu interior No meu círculo Para que se manifeste na ordem perfeita da justiça Eu sou A força, a coragem e o poder para avançar com firmeza Através de todas as experiências Sejam elas quais forem E continuo em alegre exaltação espiritual Pleno de paz e harmonia Em todos os momentos pela gloriosa presença Eu sou Estou ciente do meu emprego na presença divina Eu sou Serei vitorioso em todos os meus atos Eu sou A perfeição do meu mundo Ele é autossustentado Eu sou A inesgotável energia e inteligência sustentando-me Eu sou Principal vital neste corpo Em toda parte até o coração de Deus Sou a inteligência governante do universo Logo quando eu quiser participar De qualquer coisa Eu sou o poder atuante Eu sou a inteligência dirigente Eu sou A substância que está sendo utilizada E trago agora A manifestação visível para o meu uso Lembre-se a presença Eu sou que me governa A precipitação do ouro faz circular livremente Pelo poder do eu sou E a sabedoria da energia Acumulada durante séculos Eu protejo nas mentes dos humanos Neste dia A atividade inteligente Que os guiará no caminho reto E controlará a todos Para que hajam em conformidade Pelo eu sou O universal eu sou O grande uno Eu ordeno a esse poder agir Agora em toda a humanidade Eu sou a respiração Perfeita controlada do meu corpo Eu sou a presença guardiã Que consome imediatamente Tudo que tem que me perturbar Mantendo-me alegre No entusiasmo de minha vida Da presença eu sou Eu sou a milagrosa presença Trabalhando em tudo Aquilo que necessito realizar Eu sou a essência De tudo aquilo que desejo Eu amo a presença de Deus em ação A presença eu sou Em todas partes presentes E amando profundamente Eu sou aqui Eu sou lá Assim tenho Sempre o auxílio Quando tudo o que se fizer Seja necessário fazer A presença eu sou Também está No íntimo No meu íntimo E no íntimo dos meus irmãos Eu sou A presença iluminadora A qual tudo o que necessite saber Será revelado Já que eu sou a sabedoria Eu sou a perfeição Eu sou o poder revelado Que tudo o que apresenta diante de mim Para que eu possa compreender E atuar de acordo Eu sou A única inteligência e presença e ação Eu sou O poder que gera a paz e a harmonia Eu sou a inteligência e o poder Que produz a perfeição em meus trabalhos E em nenhuma outra atividade exterior Pode impedi-la Eu sou A presença e ação em minha vida E não há nada de oculto Que não me seja revelado Amada presença eu sou Invoco teu poder Tua consciência Tua perfeição Tua sabedoria Tua inteligência Dirigente Para que tudo se ajuste E obtenha a paz e descanso Que tanto necessita Eu sou a presença Que comanda e dirige Tudo o que está sendo feito agora Eleva tua consciência Até a plena luz radiante Onde possas ver E conhecer o repouso E a beleza que tens Direto Dentro de sua própria criação e serviço Eu sou A presença única Que age em minha vida E na vida de todos Eu sou A presença que mantém Na esfera que pertence Instituindo E iluminando Eu sou A presença que põe do ordem E sanando Toda e qualquer situação Eu sou O poder de precipitação Eu sou A energia que emprega Em cada ação Eu sou A luz que ilumina Cada célula do meu ser Eu sou A luz Que ilumina Cada célula De todos os meus irmãos Eu sou A inteligência e sabedoria Dirigindo a cada esforço Eu sou Onde presente Limitada que emprego Para moldar A toda forma Eu sou A forma Compreensão perfeita Eu sou A habilidade De ser aplicada Constantemente Eu sou A verdade Que me dá agora A liberdade perfeita Eu sou A porta A luz de Deus Que nunca falha Eu rendo graças Por ter penetrado Plenamente nesta luz Utilizando a compreensão Perfeita Eu sou A visão que enxerga Todas as coisas visíveis E invisíveis Eu sou A audição Ouvindo os sinos Da liberdade Que agora possuo Eu sou A capacidade de sentir A mais embriagadante Fragância De vontade Eu sou A integridade De toda a perfeição Que desejo manifestar Eu sou O pleno conhecimento Poder e uso De toda a força Da perfeição Eu sou A revelação Plena e uso De todos os poderes Do meu ser Que eu sou Eu sou O amor Magno O poder motriz Por trás De toda ação Eu sou A chama Inextinguível A luz Deslumbrante Da perfeição Que uma vez Eu conheci Eu sou Sábio O construtor A perfeição Agora Que se expressa Eu sou A aceleração Das células Da minha estrutura Cerebral Que faz expandir-se E receber a direção Inteligente Da poderosa presença Interna Eu sou O mestre interior Governando E controlando Toda a sequência De meus pensamentos Na perfeição De Cristo Integralmente Como desejo Que ele seja Eu sou O desejo De ser Eu sou A manifestação Perfeita Eu sou A energia Perfeita De cada sopro Que respiro Eu sou A atmosfera Pura De meu mundo Eu sou A presença Preenchendo O meu mundo Com perfeição Neste dia Eu sou A perfeição Atuando Através De todos Os meus funcionários Eu sou A perfeição Divina Que eu sou Tudo No meu mundo Neste dia Porque eu sou A perfeição Aqui e agora Qualifico Esta mente E corpo Como perfeição Absoluta E recuso Aceitar Qualquer coisa Menos Que essa Perfeição Divina Eu sou O milagre Eu sou A presença Determinando Sua manifestação Através do amor Sabedoria E poder divino Eu sou A alegria Coragem E confiança Que penetra Em toda a terra Enchendo os corações Humanos Consumindo todo o pensamento De depressão Carência É gerado Gerado nas mentes E o que tiver Se demitido Da manifestação Toda parte Contínua de bênçãos De bênçãos Conscientes Eu sou A presença conquistadora Ordenando a paz O amor E a harmonia No meu lar Em todo o ambiente E em todos os meus desejos Eu sou A amorosa caridade Do Deus manifestado Eu sou A presença dominante Que mantém o controle De minha mente E de meu corpo Internamente Eu sou A presença Que contém E mantém a minha consciência Aqui Eu sou A presença inteligente Que dirige Esta energia Para um determinado propósito Para um determinado fim Sucesso Ó poderosa presença Conquistadora Majestade Do eu sou Em todos os lugares Nós rendemos louvor E graças A tua poderosa presença Pois em toda parte A tua energia E o poder Onde penetrantes Estão sempre mantidos A porta de nossa consciência Para utilizarmos Presença divina Eu sou Preparo o caminho Estabelece o contato visível Com os amados mestres ascensionados Sustento-me Único e exclusivamente Com a minha poderosa presença Eu sou Poderosa perfeição Que me mantém livre Para sempre De toda e qualquer submissão Ou qualquer limitação Poderosa presença Eu sou É a rocha firme Sobre a qual Eu posso permanecer Salvo e livre Dos abismos Que constituem As maquinações externas O meu coração Se mantém ligado A firmeza invencível Da presença Eu sou Que preenche tudo Única vida Do meu ser Fixo Minha atenção Minha amada presença Eu sou Aquela que me permite Alcançar as alturas Da vida eterna Eu digo agora Em nome da chamatrina Do meu coração Mantenho-me livre Vitorioso No interior Da minha presença Eu sou Ordeno a poderosa luz E poder Da minha amada presença Eu sou Que dissolva Consuma Todas as energias Corrompidas Libertando-me Agora mesmo De todas as condições Negativas Da minha vida Da minha casa Do meu mundo Para que assim Eu possa ter sucesso Onde preciso ter sucesso Alcançar tudo aquilo Que preciso alcançar Aceito Minha poderosa presença Eu sou Como sendo A única presença Transmutadora Capaz de resolver Todos os meus problemas Unindo A minha poderosa presença Eu sou Não a condição Força ou presença Na terra Ou no céu Capaz de impedir A maravilhosa Gloriosa realização Dentro da eterna Liberdade perfeita Eu sou A presença Que me capacita Em ver Sentir a verdade Permaneço com ela Dentro dela E em benefício Do meu próprio progresso Eu sou A poderosa presença Eu sou Em ação Eu sou Presença de Deus Anulando toda previsão Ou sugestão negativa Sobre o meu ser A minha casa O meu mundo Os meus desejos As minhas conquistas Os meus sucessos de agora E os meus sucessos futuros Através da presença Eu sou As espirais negativas Cessam agora E para sempre Eu sou A única presença Atuando aqui Eu sou A riqueza de Deus Fluindo para minhas mãos E meu uso E nada pode me deter Neste fluir Eu sou A presença Que governa Todas as energias Que existem em manifestação E ela governa Tudo Eu sou Na terra E em todos os lugares Onde vou O poder atuante De transformação Dentro da presença Eu sou Eu absorvo em minha vida Minha mente Meu corpo Toda a força De explosão De luz Da minha presença Eu sou Regogível-me Em receber Grande força Do poder Transformando a minha Amada presença Eu sou Numa presença Forte Firme Atuante Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Imaculados Limpos Fortes Eu sou Carregue Tudo de ruim De dentro de mim E me preencha Com amor Energia E poder Amada presença Eu sou Sei que minha ordem Está atuando Com todo o poder Eu me intimo A força E poder Para realizar Com o Cristo Pai Oxalá Em atividade Poderosa Na presença Eu sou Que me garante Assistência Necessária Eu sou A presença Harmoniosa Que prevalece Sempre Sob qualquer Condição Eu sou A presença Governante Dirigindo a Perfeita Ordem Divina Que comanda A harmonia A felicidade A presença Da opulência Divina Na minha vida Na minha mente No meu corpo No meu lar Em todos os meus desejos Em todos os meus sucessos Presentes e futuros Eu sou A presença Governante Que tenho Completa certeza Que coloquei Em ação Todo o poder E a inteligência De Deus Produzindo as condições Direjadas Para manifestações Do meu plano divino E estas serão Autossustentadas Eu sou A presença Conquistadora E eu ordeno A esta presença Eu sou Que governe Perfeitamente Minha mente Minha casa Meus negócios Meu mundo Eu confio Plenamente Na minha presença Divina Eu sou Eu sou A presença Utilizando a presença Eu sou Através desta mente E deste corpo Amada presença Eu sou Liberte agora O poder da perfeição Que existe no interior Dos elétrons Do meu cérebro Nos interiores Dos elétrons Dos meus átomos Dissolvendo e consumindo Todas com as falsas ideias Com tudo que pode obstruir A luz em meu mundo Eu sou A presença divina De todos os canais De distribuição De todas as coisas Atuando Em meu benefício Eu sou Eu sou Eu sou A opulência de Deus Hoje e sempre Em minhas mãos Para o meu uso A presença de Deus Sempre paciente E animada Perante qualquer adversidade Eu sou A minha visão E audição Perfeitas O poderosa presença Iluminadora Que eu sou Com gratidão E louvor Nós penetramos Hoje na plenitude Da tua presença E recebemos Para todo o sempre Tuas bênçãos ilimitadas Tua força E coragem Teu entusiasmo jovial As quais mantém Tudo auto sustentado Eu sou Eu sou E sei que eu sou O uso Da ilimitada Opulência De Deus Eu estou Aconchegado No grande abraço Da amada presença Eu sou Eu sou A única inteligência Em ação Em minha vida Eu sou A presença Governante Deste lugar Da minha vida Do meu trabalho De tudo aquilo Que eu fizer E quiser conquistar Eu sou A presença Governante Em tudo Eu sou A mente pura De Deus A minha amada presença Eu sou Me impele Para adiante Apesar de toda E qualquer atividade Do meu externo Na consciência Da presença Eu sou Permaneço Tranquilo E protegido Eu sou Sempre convosco Porque tua presença Eu sou Que eu sou Que vós sois É una A presença Eu sou Me habilita A fazer A ascensão Sinto-me Com profunda Sinceridade A verdade Da presença Eu sou E verifico A quietude Que aumenta Cada vez Mais em mim Grande Magistral Presença Que eu sou Eu te amo Te adoro E te dou De volta A plenitude De todo O meu ser Poder Criador Todo amor Toda sabedoria Que através Desta força Que tu és Dou-te pleno Poder Para que te faças Visível Nas minhas mãos E meu uso A realização De cada um Dos teus desejos Nunca mais Afirmarei Que poder algum Parte de mim Porque agora Te proclamo A única Toda conquistadora Presença Em minha vida Meu mundo Minhas experiências E minhas existências Amada presença Eu sou Reconheço Tua supremacia Total O teu comando Total Sobre todas As coisas Ao fixar A consciência Numa aspiração Tua invencível Presença inteligente Assume o comando Trazendo a realização Para minha experiência Com velocidade Do próprio pensamento Sei que governas O tempo Lugar E o espaço Por isso Tu requeres Unicamente O agora Para trazer Atividade visível A tua perfeição Conservo-me Absolutamente Firme Na plena aceitação Desta particular Já que sempre E não permitirei A minha vida E a minha mente Vacilar Porque afinal Sei que somos um Poderosa presença Eu sou Que a todo Amor e luz Bem riqueza Se derrame Em minha vida Experiência Por um poder Propulsor interno Que nada Pode impedir Grande presença Eu sou Que já resolveu Os meus problemas Antes mesmo De chegarem a mim Mostra-me O caminho Que devo seguir Eu sou Poderosa presença Energia Em ação Solucionando Todos os meus problemas Minha amada presença Eu sou Necessito de ajuda Faz com que Feche-se Toda a porta Deste mal Que me aflige Para que ela Se conserve Sempre fechada Para o mal Sei que posso Conservar Minha presença Eu sou Posso dizer A esta poderosa Presença divina Em minha vida Que se encarregue De qualquer situação Em toda e qualquer Das minhas experiências De vida na Terra E me eleve Em direção A liberdade E domínio De todas as coisas Através da beleza E da inteligência Que eu sou Ordeno-vos Assumir a perfeita Beleza Da minha forma Em cada célula Que sou Composto Obedecerei As minhas ordens E tornará-vos Radiosamente O belo Em todos os aspectos Em pensamento Em palavra Em sentimento Em forma Eu sou O fogo A beleza De vossos olhos Propagando a energia Radiante De todo Que vos fitarem Eu sou Sempre a presença Governante Eu sou O que atua Cada uma das células Do meu corpo Eu compreendo A presença Eu sou Que conhece Toda a eternidade E todos os percursos Pasados Presentes E futuros Sem limite E me informa De tudo o que eu preciso saber Sobre qualquer tempo Contra tempo A presença Eu sou Compreendo Que ela é Toda amor Sabedoria E poder Contemplo A amada presença Eu sou Invoco a lei do perdão Peço a energia Do mestre interior Para corrigir E ratificar Todo e qualquer erro Que cometi Nesta Ou em qualquer outra De minhas encarnações Na terra Assim Liberto-me Da reação Do karma Eu sou Eu sou E sei que sou Livre De todo e qualquer Processo negativo Que esteja afligindo A minha vida Eu sou É tudo o que existe Tudo o que está presente Em toda parte Visível e invisível Eu afirmo A presença Eu sou Com sentimento Conhecimento Da verdade Colocando assim Em atividade física Visível A presença E o poder divino Que eu sou Manifestado Eu sou A onipresente Ilimitada opulência Do pai Para meu uso Agora aplico Conscientemente O uso do poder Da presença Eu sou Como meu suprimento Onipresente Ilimitado Seja dinheiro Amor Compreensão Luz Ou iluminação Amada presença Eu sou Chama agora Por luz Amor Sabedoria Poder E iluminação Eu sou A vitoriosa Presença conquistadora Em qualquer empreendimento Que desejo Porque eu sou Agora domine o pleno Toda aplicação Que eu faça Eu sou A presença Que em toda ordem Que dou Cumprindo-a E preenchendo-a Eu sou A presença Que me permite Ver, ouvir Com a visão E a audição interna Eu sou A amada presença Eu sou Peço de discernimento Quanto ao plano A seguir Bem como a maneira De qualificar A circunstância Amada presença Eu sou Que é o perfeito equilíbrio E o poder E a inteligência É o amor Que governa Toda perfeição Tenho a minha presença Eu sou Que é oni Inteligente Portanto sou Impermeável A sugestões De qualquer espécie Sejam elas Bons Boas Ou mais Ó presença Eu sou Presença infinita Presença habitável Tua luz Onipenetrante Tua opulência Tua substância É onipresente E onipenetrante Eu sou A presença Mestra dominadora E sempre vitoriosa Imediatamente Encontro força Para enfrentar O que for Que me apareça Pela frente E prossigo De forma serena Destemida E vitoriosa Eu sou A grande e poderosa Presença Eu sou Ancorado no coração De cada um dos filhos De Deus Cumprindo o plano Perfeito Apesar de toda a resistência Da atividade exterior Da mente A presença Eu sou É a única inteligência Atuando Dentro de mim De todos os meus irmãos Eu sou A única presença E atividade Atuando Ali Na vida Do meu sucesso Na vida Do meu progresso Na vida Do meu desejo Eu sou A presença Em guarda Eu sou Invulnerável A qualquer Perturbação repentina Eu sou A presença Que nada Pode me perturbar Eu sou O governante Aqui A presença Eu sou É o poder Integral do universo Para realizar Toda e qualquer Correção Eu sou Protegido Invencivelmente Contra toda Sugestão Imperfeita Eu sou Amado em Cristo E vos louvo E aceito Toda a vossa presença Atividade plena Deste Cristo planetário Eu sou Eu sou A presença Levando A mim E a todos Os meus irmãos A vitória De todo e qualquer Empecilho Para sua caminhada E seu sucesso E sua evolução Qualquer empecilho Ao seu sucesso E aos seus desejos Eu sou A presença Ascensionada Eu sou A presença E a força Emanante Auto Sustentada Por meio Da qual posso Alcançar O domínio Completo Coloco Agora em ação Em minha vida Poderosa presença Eu sou Para corrigir Tudo aquilo Que precisa Ser corrigido De inferior A perfeição Aceito A plenatividade Da poderosa presença Eu sou Amada presença Eu sou Consome E requalifica Toda essa energia Com liberdade Proteção E perfeição Para o Brasil Para o mundo inteiro Para a minha vida Eu sou A poderosa presença Ordenando o tempo Que todo o tempo Que é necessito Para a realização Da aplicação Desta poderosa verdade Eu sou A única inteligência E presença Em ação Somente existe a presença Eu sou Inteligência Luz Poder Em ação Presença Eu sou Que isto Que isto seja Governante E harmonioso Em todas as situações Da minha caminhada Na matéria E na matéria De todos os meus irmãos Deus Poder Do meu livre-arbítrio Minha amada presença Eu sou Eu recuso Para sempre aceitar Qualquer outra coisa Grande presença Eu sou Tornai-me Dentro de vós Instruí-me Fazem-me Com que eu retenha A memória Completa Destas instruções Interiores Eu sou A única e interna Autossustentada A vida em ação Eu sou A vida eterna Que não tem princípio Nem fim Eu sou A presença Do amor divino Em todo momento Presença Eu sou Governante Completamente Este corpo físico E compelho A obediência A retidão Do caminho Eu sou A presença Que comanda A minha vida agora Deus em mim Presença Eu sou Manifesta-te Governante Resolve Toda e qualquer Situação Que esteja atrapalhando A minha vitória O meu desejo O meu sucesso A minhas conquistas De forma Harmoniosa Pedir-vos será dado Buscar e acharás Bater e abrir-vos será a porta Amada presença Eu sou Ouve-me Deus manifesta-te E cuida De mim Dos meus problemas Dos meus desejos Das minhas ansiedades Das minhas doenças Que tudo seja limpo Resolvido agora Pela tua grande presença Eu sou Que vive em mim Eu sou A luz O caminho E a verdade Eu sou A ascensão Da luz Eu sou A presença Que nunca falha Ou erra Eu sou O sempre majestoso Poder do amor puro Que transcende Todo conceito humano E me abre a porta Luz Dentro do meu coração Corto os laços Das coisas da terra Que tenho me mantido Atado Aceito a verdade Que no amor Sabedoria E o poder Que aceito Minha poderosa presença Eu sou Está o poder Que efetua este trabalho De libertação Transcedente A presença Eu sou Que faz bater Meu coração É a luz de Deus Que nunca falha Pela aceitação Desta presença Meu poder Para libertar Minha energila Minha energia E dirigila De forma ilimitada Eu sou A presença iluminadora E reveladora Que manifesta Com todo o seu poder Deus Presença poderosa Presença Eu sou Que governa De forma invencível O poder em todo lugar Nos corações E na mente Da humanidade Meu corpo É forte Saudável Receptível As hostes cósmicas Ao éter divino Com a perfeita expressão Do poder divino Do poderoso Eu sou Revestindo-me Com sua beleza E as suas formas De expressão Vai-te impotente Criação humana Não te conheço Meu mundo está Repleto Somente da perfeição Da minha poderosa Presença Eu sou Retiro de ti A aparência Insensata De todo o poder De prejudicar Ou perturbar A minha luz Eu ando na luz Na presença divina Eu sou Onde não há sombra Estou livre E para sempre livre Chama agora Pela minha poderosa Presença Eu sou Em ação Em minha vida Ambiente Atividade Cessando toda a luta Para alcançar Meus desejos Vontades Para ter todas As minhas conquistas O indenejável Sai E a presença Eu sou Entra Eu vejo que o ingresso Em um novo mundo Vindo em ação Através É aquela perfeição Pronto para receber Pronto para receber Trazendo esclarecimento E decisão Que tanto preciso Ó poderoso Ó poderosa e invencível Presença eu sou Tu fala Tu mesma Nos corações Dos filhos Dos homens Inunda-lhes os corações E as mentes Afim de se expandirem Com a magnificência Da tua presença Com a força consciente Para que confiem em ti E te reconheçam como Una Poderosa Eterna Origem De todas as coisas Pela qual a consciência Da humanidade É sustentada Fazendo-lhes conhecer Tua grande sabedoria Faz-lhes Saber que Tu Só tu É dono e doador De tudo o que existe Assim como Possam manifestar Altruisticamente Uns para os outros E nós te agradecemos Axé meus irmãos Força Tudo é fase Tudo é momento Que vai ser superado Agradeço a vocês Que ficaram até aqui agora E meus irmãos Repito Muita paz Muito Axé E até o nosso próximo vídeo Que vai ser superado Agradeço a vocês Que vai ser superado Obrigado.